A integração da emergência médica nos serviços de urgência dos hospitais foi um dos temas que dominou o encontro interregional de viaturas de emergência que decorreu pela primeira vez em Famalicão. Na Casa das Artes juntaram-se nos dias 16 e 17 de maio vários profissionais e responsáveis de emergência médica provenientes de unidades hospitalares dos vários pontos do país. A sessão de abertura contou com a presença do presidente do INEM, Paulo Campos, do presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha e do coordenador da VEMER de Famalicão, Francisco Sampaio, responsável também pela organização deste encontro. O futuro da emergência pré-hospitalar e os prós e contras da integração das VEMERs nos serviços de urgência foram os temas em destaque no arranque deste encontro. A grande diferença é que houve uma tutela máxima deste dispositivo, sendo que a gestão hospitalar assumiu que era uma prioridade da emergência médica, coisa que noutras realidades tivemos que ser nós, conjuntamente com a tutela, a produzir este último despacho, que a grande virtude que tem em conta a mim é empenhar o decisor máximo da instituição, dizendo que ele de facto é o responsável por manter a operacionalidade dos meios e assim deve ser. Hoje há um compromisso da tutela, há um compromisso do INEM e há um compromisso da gestão máxima hospitalar em garantir o serviço de viatura médica, portanto o serviço pré-hospitalar, com a mesma dignidade e com a mesma necessidade que qualquer outro serviço dentro do hospital. Neste momento e depois deste último despacho, a VEMER encaixa no hospital em termos de gestão como qualquer outro serviço com a necessidade de estar permanentemente a funcionar. E esse é um marco muito importante e é uma grande diferença na gestão da operacionalidade de meios. Agora, diz o presidente do INEM, é preciso reglamentar, atendendo às diferentes realidades hospitalares. Mas sublinha que está perfeitamente definido, que é ao INEM que competirá a gestão do dispositivo, ativação das equipas e a definição do que elas fazem. O presidente do Centro Hospitalar do Médio AVE, que integra o Hospital de Famalicão, reconhece benefícios nesta integração, mas confessa que na unidade famalicense esta está a ser efetuada lentamente. Infelizmente, e eu expressei publicamente, não tenho qualquer problema de assumir, a nossa preocupação neste momento essencial é assegurar a resposta em termos de urgência. e reconhecemos, nomeadamente em Famalicão, as dificuldades de recrutar profissionais para poderem permitir agilizar os tempos de resposta. Como tal, embora concordemos com o modelo e consideramos que pode haver uma mais-valia relativamente à integração da VEMER no serviço de urgência, tem decorrido de uma forma mais lenta. Aliás, eu apresentei ali as datas, isto presumivelmente seria em 2012 que essa integração deveria ocorrer e até ao presente, tomei posse há um ano, como se sabe, ainda não foi possível de concretizar. O financiamento da VEMER também foi abordado neste encontro com o presidente do Conselho de Administração do Hospital de Famalicão a evidenciar a necessidade de reequacionar as contas. O presidente do INEM concordou, mas não deixou um prazo para afirmar esse compromisso. Se repararem nos dados desta VEMER, há um diferencial, mas que apesar de tudo é um diferencial pequeno. Ou seja, neste caso em particular, e está dependente, se lerem o despacho, há um valor fixo que corresponde a 3.400 euros por mês, mais um valor variável que corresponde a 16.3 euros por saída, o que significa que, dependendo do número de saídas, pode pagar ou não a totalidade, sendo que os profissionais são do hospital. Mesmo assim, certamente está acima dos dois terços do valor total. Também é a atribuição do INEM pagar a viatura e tudo quanto é, questões relacionadas com a viatura. É nosso empenhamento pagar mais, vamos rever essa situação no futuro. Não posso fazer um comprometimento neste momento, porque está dependente daquilo que são as contas do próprio INEM e do Controlar Estabilitado do INEM. Neste encontro interregional de viaturas de emergência, também se falou da importância de formação da sociedade em termos de suporte básico de vida, desde logo a começar pelos mais novos. Nesse sentido, os Ministérios da Saúde e da Educação estão a elaborar um protocolo para a formação de alunos do terceiro ciclo. O Presidente da Câmara de Famalicão referiu precisamente a disponibilidade da autarquia para auxiliar nesta formação. Há um conjunto de comportamentos que nós devemos ter e que, se o tivermos, ajudamos muito a que o pessoal de saúde que intervém na assistência seja mais eficaz e mais assertivo nessa ação. E esse tipo de conhecimentos não se adquirem nos currículos atípicos das escolas. É preciso que haja formação, é por isso que haja aquilo que nós chamamos de serviço educativo, que nós já temos em vários setores, como a cultura, como a prevenção rodoviária, mas também há fundamental ao nível da saúde. E o que eu aqui sinalizei e cumpriremos é que a Câmara de Famalicão está disponível para utilizar a sua rede, a rede de educação, a sua relação privilegiada com os documentos de escolas, com educadores, com as instituições de paz, com toda a comunidade educativa, por forma a que essa formação exista, criando assim condições para que a resposta na saúde seja mais eficaz. A emergência médica esteve em discussão na Casa das Artes de Famalicão com a realização do primeiro encontro interregional de viaturas de emergência.